Eu tenho uma observação a fazer. Então, os gastos dos senhores vereadores têm, é muito. Justifica pela grande área urbana e rural que o município tem. O bom vereador deve verificar constantemente as necessidades que o povo precisa, para que o prefeito e o vice-prefeito possam investir em recursos essenciais para o povo. As despesas são desde alimentação, combustível, desgaste com veículo, entre outros que aparecem no decorrer do percurso. Não tem como não tirar do bolso para fazer um bom trabalho, é obrigado. Tem como exemplo a minha profissão também, que precisa tirar, às vezes, até mesmo xeroques, para provas, trabalhos, da escola, onde o município tem a máquina, mas não tem como, existe a máquina, mas o dinheiro para comprar do Tony não existe, não tem. Então, até mesmo, nós usamos a tecnologia inferior, que é o miógrafo, mas usei só somente até 2013 e depois, pelo trabalho mal feito que se faz, ou pela quantidade de álcool enorme que consome, então a gente deixou para trás o miógrafo, mas tira do bolso também. Então, os vereadores, para fazer um bom trabalho, eles têm que tirar do bolso também. Então, eu não concordo em abaixar o salário do vereador, porque é difícil você trabalhar, não é? Para muitas pessoas, às vezes, poderia dizer assim, Ah, é muito, mas em vista do que o vereador faz, pela cidade, pelas ruas e nas bairros, nas ruas, na área urbana e rural, é um monte, não é? E tira sempre do bolso ligações e tudo mais, que não está ali no papel, não é? Eu acho que, então, como professora e vereadora, nesse momento, temos que ter pelo menos a dignidade, um salário digno, para tentar fazer o melhor para o nosso município. Então, nesse caso, eu acho que o vereador tem que ficar realmente com o seu salário, o que já está, e não abaixar mais ainda. Então, para se fazer um trabalho justo e bem para a comunidade, ele tem que ficar com o salário dele, e não abaixar. Quem sabe aumentar, porque ainda não é suficiente, ainda, eu acho.